Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, seja você muito, mas muito bem-vindo aqui no meu canal no YouTube, professor Roberto Rodrigues, reflexo-terapeuta podal. A aula de hoje nós vamos falar sobre os rins, né? Como trabalhar o rin, o ponto do rin, falar sobre pedras nos rins, o que isso pode trazer pra gente de instrução, de conhecimento, como que eu posso ajudar um cliente meu que tá nessa situação, que tá aí com os desafios na questão dos rins. Então, pedra, pedra nos rins, vamos falar sobre isso. Então, aproveitar aí, já pedi pra você se inscrever no canal se você não é inscrito, deixar o seu like, clica no like aí, bacana, e vamos em frente, tá? E aproveitar também, logicamente, pra você já deixar um comentário, fazer uma pergunta, a gente vai falar sobre os rins hoje, mas se você quiser algum outro vídeo sobre algum outro tema, comente aqui abaixo, fala, professor, por favor, fala sobre tal tema, faz uma aula sobre isso, faz uma aula sobre aquilo, parará, entendeu? Então, a sua sugestão, esse tema de pedras nos rins, é um tema de alunos, né? Que trouxeram pra gente algum tempo atrás. E a gente foi selecionando, opa, tem bastante pessoas querendo sobre esse tema. Então, vamos falar sobre pedra nos rins. Eu entendo que, se está acumulando pedra, é porque a pessoa ou a cliente tem um certo grau de acúmulo. Pedra está condensando, está acumulando. Está acumulando o quê? Então, na conversa terapêutica com o nosso cliente, eu gosto muito, eu adoro de fazer os atendimentos, porque é a oportunidade de eu conhecer pessoas e conversar, entender, fazer o caminho contrário. Porque se a pedra chegou, se a pedra está, é por conta de algum motivo. Algum motivo deu causa a pedra aparecer, a pedra estar ali no organismo do nosso cliente ou da nossa cliente. Desculpa atrapalhar a sua aula de hoje, sua aula de hoje, mas é que eu tenho um recado especial pra fazer pra você. Do dia 14 ao dia 17 de março, vai ocorrer a Semana da Reflexologia Podal. Um evento 100% online e 100% gratuito que eu preparei pra você. Pra você se inscrever, na descrição desse vídeo aqui, primeiro link, você clica lá, Semana da Reflexologia Podal, clica lá, garante a sua vaga. Agora você já pode voltar a assistir o seu vídeo. Te vejo na semana! Ou seja, é um acúmulo. Foi acumulando, foi acumulando. E aí, eu sempre, na conversa, acabo identificando o quê? A maioria das pessoas, geralmente, traz um traço. Não vou generalizar. Por quê? Porque, como eu falo pra vocês, cada pessoa é uma pessoa. Cada caso é um caso. Mas, a gente pode observar que há um quadro aí de acúmulo. De acúmulo. O que que o meu cliente tem acumulado? O que que o seu cliente está acumulando demais? O que que está acumulando? O que que está sendo represado? O que que está sendo bloqueado? Por que que toda essa energia não foi dissipada? Por que que foi tudo parado? Vai acumulando, acumulando. Vai virando uma crosta, vai virando uma borra. Vai se condensando cada vez mais. Vai virando uma pedra. Uma pedra. Pedra, pedra. Lembra de pedra? Lembra das pedras no caminho? O corpo, o organismo, tem que desviar desses desafios. E aí, começa a ficar um pouco mais complicada a situação do nosso cliente. Por quê? Toda pedra é um caminho que precisa ser desviado. Eu trago pra parte emocional e vamos falar do ponto. Então, nós temos... Cadê o nosso mapa? Nosso mapa está lá atrás, mas eu vou fazer aqui no pezinho pra vocês. No caso, o ponto do rim. O rim está aqui. A bexiga está aqui embaixo. Então, aqui é o rim. O ponto do rim. Quando você trabalha o ponto do rim, movimento anti-horário e movimento horário, você estimula o rim a trabalhar, a buscar essa movimentação. E aqui, o caninho do ureter, pra ajudar a expelir essa pedra. Que lá vem para a bexiga, pra depois ser expelida. Esse movimento tem que ser um movimento muito cuidadoso. Muito cuidadoso, porque como você sabe, pode causar dores. Dores terríveis aí. Mas a massagem. Faz a massagem anti-horário. Anti-horário, depois você devolve a massagem no horário. E vai descendo, ajudando. Como se fosse empurrando, caminhando, né? Através do ureter, até chegar na bexiga. E massageia a bexiga, pra que a bexiga possa estar aí estimulando. Importante que nosso cliente precisa tomar água. Tomar água. Às vezes o cliente está lá com pedra e você começa na investigação, conversando com o cliente. Pergunta pro cliente, você toma água? Aí eu tomo. Quanto de água você toma por dia? Ah, eu tomo uns dois, três copinhos só. Aí eu tomo um monte. Às vezes ele fala, ah, eu tomo um monte de água. Quanto você toma? Eu tomo uns três copos d'água. Pô, três copos d'água. Se a gente colocar aqui um copo d'água tem 200 ml, três copos vai dar 600 ml. A gente sabe que 600 ml de água é muito pouca água. É pouquíssima água pro nosso organismo. Por quê? Então eu vou pedir pra você anotar aí, ó. Anote aí. O ideal, né? É uma conta de chegada, sabe? Uma conta de chegada. Anote aí. 35 ml de água por cada quilo que você tem. Então quantos quilos você tem? Multiplica por 35. Aí vai dar os ml, os mililitros que você precisa tomar de água por dia. Por exemplo, vamos fazer aqui. Vamos vir aqui, ó. Vamos fazer aqui. Uma conta rápida de consumo de água, tá? Consumo de água. Consumo de água. Vamos colocar aqui numa outra corzinha aqui, ó. Qual é o ideal? Então, o ideal, o que que é? 35 ml por quilo. Por cada quilo que você tenha, tá? Vamos fazer uma conta rápida aqui. Vamos pegar, por exemplo, um peso clássico aí. Vamos pegar aí uma pessoa que pese 70 quilos. Vocês vão colocar aqui bem pertinho pra você. Bem pertinho? Bem pertinho. Vamos pegar aqui uma pessoa que pese 70 quilos. 70 quilos. 35. Vamos fazer... Vamos colocar o 35 em cima. Pera aí. Vou fazer diferente aqui, ó. Ficar fácil fazer a matemática, tá? Vou fazer aqui o 35 vezes 70. Professor, por que o senhor fez assim? Você já vai entender, tá? Vamos colocar já o zero aqui, né? 7 vezes 5 é 35. Então, 5 fica aqui. O 3 vai pra lá. 7 vezes 3, 21. 22, 23, 24. 24. Deu aqui. 2.400 o quê? ML. Então, uma pessoa, seu cliente que tem 70 quilos, tá? Seu cliente que tem 70 quilos, né? Seu cliente tem 60 quilos, o ideal dele tomar por dia é 2 litros 450 ml. Nossa! E tá tomando só 3 copos de água? Tá tomando só 600 ml? Não tá tomando nem a metade necessária. Então, se você for fazer a massagem no seu cliente com o objetivo de ajudar na questão das pedras nos rins, ele precisa estar consciente que ele precisa consumir mais água. De repente, tá consumindo pouca água. E com o consumo da pouca água, pode estar auxiliando, pode estar favorecendo a cristalização, né? Essas pedras nos rins. Então, quem tem 70 quilos, o ideal. Isso aqui é uma conta de chegada. Não precisa ser exato, igual, igual, igual. Mas é uma conta de chegada. 35 ml por cada quilo. Deu 2.450 ml. Ou seja, quase 2 litros e meio. Deu quase. Faltou 50 ml pra 2 litros e meio de água, ok? Então, essa é a sua dica pra você. Faça a massagem. Ah, e quando for fazer a massagem, não vá fazer a massagem só no rim, no ureter, na bexiga. Não vá fazer a massagem só aqui. Faça o protocolo geral. Massageie todo o pé. E dê um pouco mais de atenção ao ponto do rim, ureter e bexiga. E o seu cliente vai falar, ah, mas eu não gosto de tomar água. Então, você pergunta pro cliente, olha, tomar água, eu acho que fica mais em conta do que você precisar passar por um processo difícil, se você precisar correr pra um hospital. tomar água, eu acho que fica muito mais barato do que você, de repente, tem que tomar um monte de coisa aí da farmácia pra poder suportar essas dores. O que você prefere? Ah, então eu vou tomar água. Então, tem hora que você tem que ser um pouco mais firme com o seu cliente. Você tem que jogar responsabilidade pra ele. Eu não pego responsabilidade do cliente pra mim. Eu falo pra ele, olha, o ideal pra você é você tomar, né? Você não tá tomando nem a metade da água necessária. Então, faça um esforço, comece a tomar, porque em tomando a água, se o rim tá desse jeito, vou dar uma dica pra você. Se o rim tá desse jeito, não está havendo só comprometimento nos rins. Se a pessoa não toma água de forma regular, de forma adequada, não é só o rim que tá sendo forçado, sabe? Imagine assim, a água. Se você não toma água, se você não se hidrata de forma adequada, como que vai ser? Então, seu corpo todo começa a sentir. Seu corpo todo começa a sentir. No caso, em específico, pode estar se sentindo pelos rins. Que não tá recebendo toda a quantidade necessária. E aí, começa a desencadear um processo que pode levar para o colapso. Lembra do motor do carro? No começo, o motor começa a esquentar mais, né? É, o motor começa a esquentar. Antes de fundir, antes de dar pau no motor, né? Todo mundo sabe. Ele começa a esquentar. Começa a dar aquelas fumaças. Começa a dar aquele vapor. Se você não para na hora, espera esfriar, depois você vê o que tá acontecendo lá, você perde o motor. E aqui, parte pela mesma coisa. Ah, mas se eu não der a atenção adequada, correndo feito louco, fazendo serviço feito louco, para lá pra cá, não tendo tempo, não se dando tempo, ó, de tomar água, o seu motor, você tá abreviando a vida do seu motor. Você tá abreviando a vida da sua máquina. Quem é a sua máquina? É você, seu corpo, seu sistema. O cabelo começa a cair, unha fica quebradiça, a pele fica ressecada. Meninas, mulheres, estão aí com a pele ressecada? Não estão tomando água? Nossa, é verdade. Minha pele é ressecada, cabelo caindo, unha quebradiça, tal, tal, tal. Poxa, eu não tomo água. Se eu começar a tomar água, o corpo seu vai hidratar melhor. As células ficam mais hidratadas. E tudo fica melhor, ok? Então, esta é a sua dica pra você. Começamos falando sobre pedras nos rins. E aí, a dica se expandiu, tá vendo? Dentro do nosso método simples, prático e objetivo. Deixe seu joinha, comente aqui abaixo, deixe sua pergunta, deixe uma sugestão de aula que você queira. compartilhe o vídeo, se você está gostando dos nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal, clique nas notificações e eu te vejo na próxima aula. Valeu, até mais, tchau, tchau.